Ei, mitos, eu vim aqui no Friday Night Funk pra ver como que tá os mods da atualidade E nós já vamos começar derrotando um Skipper em Toilete Ai, meu pai amado Como assim, Skipper em Toilete? Não tinha isso quando eu jogava, não Tá, mas vamos ver se você é bom de cantoria, Skipper em Toilete E você faz, pô, Skipper em Toilete Agora quero ver você fazer na minha frente, rapaz Oh my god, ele realmente faz Oh, louco, gente Faz muito tempo da gente que eu não jogo E eu tô derrotando o Skipper em Toilete Olha só, será que eu vou conseguir dar descarga no final, gente? Tá, vamos Oh, louco, tá começando a esquentar o negócio Nossa, galera, que saudades de jogar esse jogo Meu amigo, esse Skipper em Toilete é realmente muito bem de cantoria Só que como ele é só um Skipper em Toilete pequenininho Vai ser muito fácil derrotar ele Eu quero só ver quando chegar o boss dele Daí sim vai ser muito difícil Eita, eu tô errando umas setas ruim ali, hein Calma Oh my god, ele deu um roupão ali em mim, gente Oh my god Ai, eu já pensei que tinha acabado Calma Agora aperta a descarga, my friend Vai lá, my friend Aperta a descarga É, mas já conseguimos derrotar o Skipper em Toilete Que da hora No próximo jogo Ah, não Como assim? Mosquinha Ah, mano Eu vou colocar no modo expert Não, você tá brincando Que nos mods da atualidade Eu vou ter que lutar contra uma mosca Ai, meu pai amado Que isso, my friend Ah, não, girl friend Mas aí, você tá ajudando a mosca Que que a mosca é essa Que pega o microfone super pesado Eu tô sofrendo aqui Pra segurar esse microfone E ela pega assim E ainda balança o microfone Coloco Então, olha a velocidade Que a girl friend Tá mexendo Essa mosca vai ser rápida, hein Que? A mosca é boa de cantoria, galera É bem melhor do que o Skipper em Toilete Ah, tá, peraí Eu coloquei os comandos errados Mas a mosca me derrotou Foi por isso que eu coloquei os comandos errados Parabéns à animação de morte Calma, agora vai, galera Ô, girlfriend Você pode parar de mexer no celular? Eu sei que você vai pegar o celular Ah, meu pai amado Ah, foi ela que colocou o som Pra mosquinha cantar Agora eu não entendi E aí, girlfriend Você tá ajudando muito essa mosca Eu nunca pensei que tentar derrotar uma mosca seria difícil Oh, my God Essa mosca é rápida Ô, mosquinha Vai com calma, mosquinha Eu ainda não sou do seu level, mosquinha Eu tô muito enferrujada ainda Ai, meu pai amado Como que essa tá dando certo, galera? Tá, calma Ó, eu errei bastante coisa ali Mas eu não peguei o ritmo Agora vai Meu Deus Que isso, mosquinha Vai com calma Gente Coloca os quebritos E o like pra batalhar contra a mosca Que a mosca dá 30 a 0 Essa mosca é muito forte Vamos botar A mensagem que eu usava antes Eita Não, pera Eu morri Ah, eu apertei R Ah, meu Por que eu fui apertar R Eu tava indo tão bem Ó, gente Eu tava mais ou menos aqui Ai, meu pai amado É muita seta Boa, tá Conseguimos Você vai ver É só a mosquinha Ai, meu Deus Eu nunca pensei que eu fosse batalhar contra uma música O que? O que aconteceu? Ah, não Vai usar o poder de voar dela Toma isso, mosca Poder do boyfriend Com o seu super microfone Eu vou te bater Tava o meu microfone Nada na cara Meu Deus do céu O boyfriend tá fazendo de tudo Pra tentar bater o microfone na cara dela Só que eu não consigo Ah, não, mano A mosca fugiu Ô, girlfriend Me ajuda, girlfriend Ai, a mosca acabou fugindo ainda Ai, meu pai amado Pera aí Oh, my God Agora sim, galera Olha pra esse mod Que da hora Vamos, gente Agora pro mod de Minecraft Oh, my friend Aqui Eu terminei te construindo o nosso carro Olha só que bonitinho Talvez vai me parecer melhor com uma boa música Oh, my God Aí sim, hein, my friend Isso realmente funciona? Não Oh, daí tem o prefeito da cidade Não, é o Steve Ele Oh, meu God Você deve ver o nosso novo carro O que que é um carro? Você sabe Você senta nele Ele te leva para lugares E você consegue dirigir ele Um carro? Ah Oh, você quis dizer Minecraft Eu tenho três dele Você não é nada especial Ei Você apenas Não sai desse jogo Algum dia Oh, my God Que jogo Você sabe o que que um Ender Dragon é? Eu sei o que que um Ender Dragon é Eu uma vez encontrei um villager Ele me falou sobre outra dimensão Guardada por um dragão É isso que vocês estão falando sobre? Sim É literalmente isso Bem Vocês deveriam ir E matá-lo Eu não acho que o Steve consegue fazer isso Ele tem medo dos monstros Sim É, eu gostei da ideia Nós precisamos matar o Ender Dragon Como? Oh Eu vou pegar a caixa de soul Que legal Cara, esse mod tá muito top Calma aí, rapaz Eu nem tinha configurado os meus negócios Mas tá bom Esse daqui vai ser um mod difícil, gente Olha só, galera Tá começando a ter uma raid Então vamos tomar cuidado Ó, vai ter uma raid agora Ah, aqui ó Vai ter umas notas de escudo Se eu botar elas Eu vou bloquear alguns ataques Daí tá aí Eu vou em frente De boa Contando com a aqui em frente Olha só que legal Cara, essa música tá muito legal, gente Esse mod em todo tá muito da hora Eita, calma aí Eu nem sabia que ele tinha começado Ó, pera aí Que agora eu vou ter que desviar Das bolinhas de neve Que a que em frente tá atacando Ai, cara Será que eu tô muito limpito, meu pai amado Eita, nois E agora que o Freddy ficou bravo, gente Agora que o Freddy ficou bravo, gente Agora que você esquentou a busca Calma aí, meu pai Eita, nois Calma aí, girlfriend Meu Deus do céu Que isso, girlfriend Você tá pelando só um pouquinho Esse mod tá muito fofo, galera Eita Ah, não Os villagers, não Ai, meu Deus do céu Olha só pra isso, galera Eu tô perdendo vida Eu não posso errar mais Ai, meu Deus Será que tá muito difícil, gente Qual que é essa posição de regeneração Esses villagers, eles são muito bravos Ai, meu Deus Corre, girlfriend Tá boa Sobrevivemos Tá tudo bem Eu acho Ah, não E agora eles pegaram a girlfriend Calma, girlfriend Eu vou te ajudar Pode tentar fazer a rota passiva Com apenas mag Sem super espada Eles já vão E te derrotem eles Como que a gente vai matar Esse dragão Se você esqueceu Essa espada Hein Ah, a gente já era Calma, girlfriend Vai dar tudo certo Oh, não O que que a gente tá fazendo Ah, cara Agora eu vou ter que usar meu arco Calma Ai, meu pai Amado Não, não, não Cara, eu tô muito piado Meu Deus do céu Calguém me ajuda Galera É muita coisa Ai, não Eu perdi meu combo E eu tô com meia vida Eu não posso deixar mais nada passar Calma, vai, 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 vai Ai, vai Ai, não Eu não posso perder Ai, boyfriend Ai, meu pai Amado Eu não recupero a vida Recupero a vida My friend Ah, não Eu perdi É, galera Esse daqui foi o meu máximo Que eu consegui chegar Mas já deu pra ver Que esse mod aqui É muito bom E um dos melhores modos da atualidade Se não for o melhor, gente Agora preparem os seus corações Porque esse jogo aqui Vai ser assustador Olha pra isso Você é um brinquedo Oh, my God Nós vamos batalhar contra o Woody Ai, meu pai Amado Só vamos, né Olha ele aí Ah, não Que a seta mexe Tá, o friend Não tá se mexendo tão rápido Então a música Não vai ser tão rápida assim Ah, não Mas a seta tá tudo desaparecendo Como assim Carinha do Toy Story Ô, Woody Você é legal, Woody Você não pode ser bombadão, cara Ô, Woody Você tem que ser legal, Woody Você tem que ser legal, Woody Ai, meu Deus Calma Vamos lá, galera Cara, olha só pra isso Além da seta Tá se mexendo A tela inteira Tá se mexendo Tudo Tá se mexendo Ainda bem Um milhão Novecentos e vinte e cinco setas Cara, esse daqui Tá muito tenso Eu vou te derrotar, Woody Bavado Ai, ele tá encurralando Ele ali no cantinho Tá dando boa Meu pai amado Quanta seta Agora que começou a complicar Minha vida E não passou nem metade Da fase Ah, não Calma aí, Woody Você não precisa ser tão brava assim, cara Ah, mano Voltou a se mexer tudo A tela, cara Pra quem não ficava de boa, hein Vamos lá, mano Não, não, não Eu devia ter feito isso Eu larguei do teclado Pra coçar o olho Calma Cara, esse mod Tá muito legal, galera Oh my god O que é isso? Ah não A fase Nossa Ai, meu Deus É muita seta Calma Ai, caraca Olha só o brinquedinho ali no meio Tô todo com medo, gente Enquanto essa girlfriend lá de boa Oh, que fase doida Pera aí Ah, agora ele virou de boa Ei, por que vocês não estão olhando pra mim? Saiu da cama Ah, ele vai ficar mandando a gente sair da cama Só que eu, boy friend Não irei sair da cama Eita, nós Que isso? Calma aí, carinha do Toy Story Ah, ele tá chamando o menininho dele Faça seu trabalho Ou eu vou te jogar pra Narnia O que o Slink vai fazer, hein? Tirem eles na hora da cama Ih, ele ia ficar na cama, Woody Mano, é engraçado É que até agora há pouco Eu tava tudo assustador Ah, não É, galera Vamos fingir que deu tudo certo Eu não apertei a abençoada letra R do meu teclado E eu morri E agora a gente vai pra próxima fase Wooden Hand Mão de madeira O Woody do Toy Story ficou do bem de novo Olha só que legal Então, mas é isso que eu espero, né? Caraca, galera Essa fase tá realmente bem difícil Não, não tá tão difícil assim A gente tá conseguindo derrotar ele bem tranquilamente Ele canta muito bem, galera Essa música tá muito da hora Tá, e agora, Woody? Ó, a música mudou bastante agora, galera Eita, agora ele vai mandar o combão Meu pai amado É o combão mesmo Oh, acabou Nossa, essa fase foi muito da hora É, só tinha essa daqui de assustadora mesmo E eu quero sair desse jogo logo Pronto, galera Agora sim Bem melhor Agora é um jogo de robótos Um jogo que vai ter um noob E eu vou desafiar ele pra uma batalha de rap Aqui estou eu O Super Warfriend Do outro lado tem o noob E no meio é o Bearfriend Agora sim Vamos acabar com esse noob pendorreiro Oh, my friend Cara, essa animação ficou muito legal Olha, eu tô com a vida cheia E ele também Ele tá fazendo o noob do Roblox Que legal Ah, não Quem baniu a Girlfriend Bane esse noob aí também Eu gostaria de saber pra onde é que a Girlfriend foi Eu acho que você tem alguma coisa a ver, noob Eu vou derrotar você nesse rap aqui, rapaz Ai, meu pai amado Essa música vai começar a ficar difícil Olha só o gentinho do meu em frente, gente Boa Eu vou te levar nesse rap, rapaz Isso aí, derrotei ele E ele tá dando um obrigado pra mim Só que cadê a Girlfriend, noob? Ah, mano Pra onde que ele levou ela? Eu vou ir lá procurar ela, gente Tchau, tchau, galera